Tira a terra Como o pagé, bate o tambor No barzinho do poema de amor Roda, janta e a cantar Vai lembrar quem eu sou Eternamente bem Como o pagé, bate o tambor No barzinho do poema de amor Roda, janta e a cantar Vai lembrar quem eu sou Eternamente bem, já sou morena Morena, sou mulher, sou mulher Pela forma desde a manhã E o sorriso de jardim Luz, meus olhos de tubar Seus cabelos sombram a luz do céu Os lábios da doçura de mel Fiz um beijador pra te beijar Menina parceira deve te pegar Atire meu peito, flecha certeira Na de amor, nasci em esplendor Aue, 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 aue Sedução se manifesta Na aldeia da bachara Baixão de tuas casas Arte fogo na floresta Aue, 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 aue Sedução se manifesta Na aldeia da bachara Baixão de tuas casas Arte fogo na floresta Aue, aue, aue Uma guerra sangrando a docema Eu fui, som, 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 onde a lutar Mas nesse mar tinha dor virazema Um oceano de mágoas moriar O meu coração de alveiro Civil prisioneiro No golpe da solidão Da virgem prometida O milagre da vida, meu filho O primeiro vestiço desse chão Sou da tribo de Louvoritana Parente, parente, filã se focar Resgatando a história do meu serado Quando bate o tambor No madrinho do poema de amor Quando a jantar e a granta Vai lembrar quem eu sou É pernamente beijambor É pernamente beijambor No madrinho do poema de amor Quando a jantar e a granta Vai lembrar quem eu sou É pernamente beijambor Eu sou mulher Morena, flor, mulher Ela foi uma vez da manhã No sorriso de jardim Luz dos olhos de tubão Meus cabelos sombram a urna no céu Os cabelos Os cabelos A dozura de mel Me fiz, me fiz Sou beijador Pra te beijar Menina, parceira, pé e vermelha Atirei meu peito Atirei meu peito Fecha a cerneira Nasce o amor Nasce em esplendor Auê, 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 auê Sedução se manifesta Na aldeia, na aldeia Na aldeia da baixada Mas só de tuas casas Arde fogo na floresta Auê, auê, auê Sedução se manifesta Na aldeia, na aldeia da baixada Mas só de tuas casas Arde fogo na floresta Na aldeia Uma terra sangrada estrela Eu fui Sou sanção no meu lugar Mas esse mar Tinha dor vir a serra O oceano de mágoas molhar O meu barco é guerreiro Se viu prisioneiro No golpe da solidão Da virgem prometida No milagre da vida Meu filho O primeiro, o primeiro O primeiro vestido desse chão Eu, 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 eu Sou da tribo, sou da tribo Sou da tribo de Louvoritana Valente, valente Valente Parente de lance e focar Resgatando a história do meu serrara Clamo pra gente Bate o tambor No mais lindo poema de amor De amor Guarda a jandaria cantar Vai lembrar quem eu sou Quem eu sou Eternamente beijam-frô Como o pagé Bate o tambor No mais lindo poema de amor Quando a jandaria cantar Vai lembrar quem eu sou Beijam-flor Eternamente beijam-flor Como o pagé Bate o tambor No mais lindo poema de amor Quando a jandaria cantar Quando a jandaria cantar Vai lembrar quem eu sou Beijam-flor Eternamente beijam-flor É beijam-flor Tu é beijam-flor Tu é beijam-flor Tu é beijam-flor Valeu!